Eu vou conversar com a Luciana Pereira, ela fala de São Paulo, tudo bem? Tudo bem, pastor. E a sua opinião, Luciana? Até quem se desconta, pratica, o racismo é institucional no nosso país e as pessoas, ainda que sejam negras e com dinheiro, elas sofrem preconceitos. Uma pessoa que esteja bem vestida, mas se for negra, ela sofre preconceito. Se for branca e estiver mal vestida, também sofre preconceito. Eu posso citar um caso de uma loja que eu trabalhava e entrou um senhor, ele estava sujo de tinta, uma pessoa não quis atender, eu atendi ele numa boa e depois ele voltou lá para comprar outras coisas, já que ele era um senhor que tinha dinheiro, mas ele foi inicialmente maltrapado porque ele não estava bem vestido. Então, até quem se desconta, pratica o preconceito e o racismo é institucional no nosso país. A gente vem de um período escravocrata muito grande, onde as pessoas ainda, o dinheiro é importante, mas a cor da pele fala ainda mais alto. Muito obrigado pela sua opinião, tá? Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.